Desculpa, gente, desculpa o atraso, mas é que o Carrinhos fez cocô e ele chora, mas faz cocô, mas Malvininha, Tomás já te contou o nosso segredo? Ele não vai poder se casar com você, sabe por quê? Por causa do Carlinhos. O que foi? O que foi? E sabe por quê? Porque o pai do Carlinhos é o Tomás. Quando há um outro homem, outra mulher...